Oi amiga, ui, eu ganhei 200 mil de Robux, parabéns amiga, estou muito feliz por você, vai lá se trocar. Nossa como você está linda Sofia, eu estou linda mesmo né no... Oh bigal, nossa porque ela fez isso comigo, vou procurar novos amigos. Oi pessoal, posso fazer parte do grupo. Sim, obrigado gente, o meu nome é Ariana e tenho 15 anos. E o meu é Pedro e tenho 15 anos também. O meu é Eza e tenho 16 anos. O meu é Mari e tenho 14 anos. Vamos a mostrar o rosto. Ideia de Vedeu. Por dois? Vamos sim. Primeiro eu. Gente, eu vou ali no banheiro. Ok. Ok, ok. Gente, eu também vou ali no banheiro. Alô mãe, boi, eu queria muito Robux, a senhora pode me dar Robux. E dinheiro no jogo. Gente, eu escutei que a Ariana queria Robux. Então já que ela não tem, vamos doar 20 mil para ela. Sim, é uma ótima ideia. Sim, claro. Está ok. Por três? Voltei pessoal. Desculpa, eu demorrei demais. Está tudo bem? A amiga tem nova intrigante do grupo Aê, ela não tem Robux. Aí a gente vai... Você pode ajudar. Mas se eu nem conheço ela. Ela é muito gente boa, viu? Quando ela voltar do banheiro, você ver ela. Está bom. Oi pessoal, voltei. Ah não. O que foi? É essa garota. Oi Sofia, não fala comigo chata. Mas o que foi Sofia? Posso explicar? Pode. Ela não quer ser mais minha amiga só porque ela ganhou Robux. Por que isso Sofia? Ah se isso é mentira. É não. Você e uma noab. Eu não sou. Só porque eu não tenho Robux. Pode quatro. Para Sofia. Ariana a gente vai te dar 20 mil de Robux, ok? Mano, mas tu nem conhece ela. Mas o Robux é da gente, não seu. Agora vocês estão me tratando mal por causa dessa chata. Não mais você está tratando ela mal e ruim se tratar do mal. É, então pronto pare de tratar ela mal. Essa sem Robux. Nunca. Então como que você quer que os outros te trate bem cara? Porque eu sou linda e tenho Robux, né? Mas Robux não se trata nada. Só por causa de Robux, você não ganhou o mundo. Não né? Mas eu ganhei. Então para de tratar ela mal ninguém era para ser tratado mal desse jeito. Mas essa feia não merece ser tratada bem cacaca. Merece sim, ela é igual a gente. Cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac Eu vou trabalhar vendendo trofa para eu ganhar dinheiro, para me comprar robux tal. E vai mesmo sua burra vai trabalhar para tu ganhar teu dinheiro para comprar tuas merda. Não vai não. Desculpa mais se eu tenho que errar. Tu está vendo que tu fez chata. Você não presta. Mano porque você fez isso com ela. Não acredito. Eu já ganhei um mil reais não acredito. Agora vou comprar robux. Já que tem um mil reais eu vou comprar 10 mil de robux. Pronto já comprei. Agora vou me vestir. Nossa que. Linda. Eu vou entrar em um grupo. Oi galera. Quem é você? Gente e sou a Ariana. Nossa como você está linda. Obrigado. Como você mudou. Sim. Sim. Oi pessoal. Quem é você? Eu sou a Sofia. Eu disse que eu não queria você aqui. Desculpa a todos vocês. Quem é essa? Sou a Ariana Sofia. Nossa como você está linda. Obrigado. Gente eu perdi todos meus robux. Ata. Você que que eu te dou. Pós 6. Depois de tudo que eu fiz com você. Não era para eu te dar não depois do que você fez comigo né. Mas está. Você quer. Quero sim. Então. Mas porque você perdeu sua conta. Então. Eu ainda não sei muito. Mas não foi vocês que mandaram me axiar não né. Eu não mandei. Eu também não mandei. Eu não mandei. Mas eu ia mandar. Eu estava com muita raiva de você. Ah entendi. Eu não mandei. Está bom deixa de conversa. Eu já te enviei os robux. Obrigada. Mariana agora somos. Melhores amigas. Sim. Mariana agora somos. 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 Mariana agora somos.